Em reunião virtual, o presidente da Rede Mob, Leonardo Avelino, falou sobre o novo sistema de bilhetagem da RMTC. Agora, o usuário do transporte coletivo vai poder fazer pagamentos com cartões de crédito e débito por aproximação, mas ainda vai poder usar dinheiro. Pagamento por nuvem e QR Code também entram para facilitar. A tendência é de você facilitar a vida do cliente, tanto para ele adquirir quanto para utilizar. Então, todas essas novas formas para aquisição de crédito de viagens e para pagamento, uso de serviço, seja o QR Code embarcado, seja cartão de crédito, de débito, conta em nuvens, aplicativo, tudo isso vem somar. Agora, vai acabar o dinheiro dentro do ônibus? Provavelmente, isso vai demorar um bom tempo. Como eu disse no início, é uma questão de amadurecimento, de mudança de cultura da população. Mas a tecnologia demanda tempo para se tornar costume entre os usuários, por isso não há motivo para pressa. Não foi exigido um tempo limite para a migração ao novo sistema e também não é preciso trocar cartões. Essas funcionalidades serão implantadas no decorrer de 2021 com foco para que isso seja tudo finalizado no primeiro semestre. E lembrando que a gente continua tendo, sem nenhuma alteração, a questão da venda a bordo. Para esses casos específicos, o motorista faz a venda a bordo. Uma média de 170 mil pessoas usam o transporte coletivo. Então, em relação aos cartões que têm alguma gratuidade, por exemplo, deficientes e outros, a ideia nossa é finalizar a implantação da biometria facial neste primeiro semestre de 2021. O novo sistema deve trazer ainda mais facilidades, como recarga a bordo e bloqueio de cartões roubados ou extraviados.